Em 19, processo 48.500, 40.75.2011.16, recurso administrativo interposto pela empresa AES, Sul-Durgaúcha de Energia, SA, em face do auto de infração nº 9, 2010, GPD, lavrado pela Agergis, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do disposto na primeira subcláusula da cláusula segunda do contrato de concessão nº 2, de 97, e do artigo 6º da Lei nº 8.987, de 95. Diretor-lator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Em 25 de novembro de 2010, Agergis autou a S. Sul, mediante a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 156.816,00, em decorrência de deficiência na manutenção das redes de distribuição de energia elétrica na região da fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul. A concessionária recorreu tempestivamente da decisão, sustentando em síntese que vem investindo significativamente na região caracterizada por frequentes temporais e de fortes rajadas de ventos e que, em função das dificuldades de acesso às redes para manutenção preventiva ou corretiva, os traçados existentes vêm sendo redefinidos, sempre que possível, para próximo das vias públicas. Não pode retirar dos locais citados, postes isoladores, os ninhos de caturritas. Caturritas, eu pesquisei até porque é um assunto que eu gosto, é um pássaro, um periquito. Para não ocorrer em prática de clima contra a fauna, de acordo com o artigo 29, parágrafo 1º, inciso 2 da lei 9.605 de 2008, e que o valor da multa é desproporcional e irregularidade que teria sido praticado, a irregularidade que teria sido praticada. Analisar os argumentos apresentados, o Conselho Superior da Agergues manteve a penalidade aplicada e, em 4 de agosto de 2011, encaminhou o processo ANEL para deliberação em última instância administrativa. Estado a se manifestar sobre o assunto, a Procuradoria, após colher subsídios da Superintendência Explicação de Serviços de Eletricidade, lavou o parecer 017-2012, 16 de janeiro, por meio do qual opinou pelo conhecimento e, no médio, pelo improvimento do recurso. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria recorrente não logrou demonstrar excludente sua responsabilidade, de forma que reitero o teor do parecer 17-2012, opino pelo conhecimento e não improvimento do recurso. Como questão inicial, ressalta-se que a S.S.U. já havia sido alertada, por ocasião da fiscalização realizada em 2008, sobre a necessidade de inspeção periódica nas suas linhas de distribuição devido às condições climáticas do Estado do Rio Grande do Sul. É que, na área rural, as redes elétricas são constituídas, em sua maioria, de postos de madeira, com vida útil de aproximadamente 20 anos, os quais, quando em mau estado, tornam-se pontos frágeis durante temporais. Conforme observou a GERGS em dezembro de 2007, a S.S.U. dispunha de 960.638 postes de madeira e, com base na sua vida útil, seria necessária a troca de aproximadamente 48 mil postes ao ano. No período de 2005 a 2007, foram trocados 46.507 postes, o que resulta em uma média anual de apenas 15.502, diante lá dos 48, que era a estimativa. Um pouco inferior a um terço da necessidade de troca identificada. Na fiscalização de 2008, a concessionária não foi autuada por ter assegurado que estava adotando providências com o objetivo de aprimorar a metodologia de manutenção preventiva, além de estar realizando investimento de expansão e melhoria na sua rede de distribuição. Contudo, da análise dos documentos, constante o presente processo, pode-se concluir que, transcorrido cerca de dois anos, a manutenção preventiva se manteve deficiente, diante do estado de precariedade das redes rurais no momento da fiscalização, realizada no período de 27 a 30 de julho de 2010. Há exemplos de postes inclinados, postes queimados, estais rompidos, ninhos de pássaros nas cruzetas, alguns deles envolvendo completamente a isolação, mato próximo aos alimentadores, banco de regulador de tensão ao solo com vegetação e mato na área cercada, chave, fusível e derivação sem fusíveis e pino de isolador caído, e ausência de hastes para raios, entre outros. A concessionária alegou que está implementando ações de investimentos significativos nos alimentadores fiscalizados, para aumentar a confiabilidade. Salentou ainda que, no período da ação de fiscalização, as manutenções preventivas estavam em fase de execução de campo, tendo em vista as extensões previstas pelo levantamento e elaboração de projetos. Em relação à falta de hastes para raios, informou que este dispositivo não é utilizado pela concessionária para proteção de equipamentos por descarga atmosférica, uma vez que não há comprovação de sua eficácia. Quanto aos ninhos de passo, alegou que a remoção só pode ocorrer com autorização do órgão ambiental e que tem tentado obter a referida autorização. Em relação à chave fusível de derivação sem cartucho e pino de isolador caído, a S.S.U. alegou que se trata de um caso isolado, pois regularmente, antes do período de safra, é realizada a manutenção preventiva. No que diz respeito ao rompimento de estaiamento, destacou que isso ocorre devido a colisões de máquinas agrícolas por ocasião do plantio ou colheta de arroz na região. Ainda sobre o assunto, informou que, ao identificar tal rompimento, é feita uma avaliação do poste para verificar a necessidade da sua substituição. Embora a concessionária tenha informado das providências para a solução dos problemas apresentados, não se pode afastar a sua responsabilidade de manter equipamento e instalações que garantam o nível de regularidade, confiabilidade, eficiência e segurança na prestação do serviço, conforme disposto na Lei nº 8.987,95 e no contrato de concessão. No caso dos ninhos de paz, por exemplo, a concessionária apenas suscitou que, para removê-los, há necessidade de autorização do órgão ambiental. Entretanto, sequer comprovou já ter requerido a autorização. Sobre esse assunto, a PGE salientou que, incumbe a autuada, prover de forma contundente a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito e que, mera alegação, é insuficiente para tanto. É que, de acordo com o artigo 36 da Lei nº 9.784, cabe ao interessado o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegados. Em outras palavras, se a S tinha interesse que fosse reconhecido a verdade do fato alegado, deveria ter comprovado sua afirmação. Não tendo assim agido, permanece incólume a deficiência constatada na manutenção preventiva. Por fim, ressalta-se que a concessionária tem gestão completa sobre as ações, tanto de manutenção quanto de operação, a serem adotadas para se evitar indisponibilidade das redes de distribuição e que a solução de problemas após terem sido apontados pela equipe de fiscalização não descaracteriza a sua responsabilidade e não a isenta de penalização. Assim, uma vez caracterizada a infração, disposta no artigo 6º, inciso 3 da Resolução Normativa 63 de 2004, impõe-se a aplicação de multa, razão pela qual a decisão da AGEG merece ser mantida. Com relação à dosimetria, verifica-se que a AGEG ponderou todos os pontos alegados pela concessionária, que são percentual utilizada na consideração dos danos aos consumidores, gravidade da infração, danos ocasionados ao serviço, eventual vantagem oferida pela concessionária, quais os valores ou percentuais considerados pela existência de sanções anteriores. Portanto, compartilho o entendimento da AGEG de que o valor final estabelecido para a multa é razoável e coerente com a gravidade da infração, e que a sanção administrativa possui também caráter preventivo, razão pela qual deve ser fixada de forma a evitar que a empresa do setor sejam estimulada a violar a regulação normativa, gerando, por consequente, graves consequências para a prestação do serviço público de energia elétrica. Portanto, diante do exposto, como base no documento constante do processo, voto por conhecer e não dar aprovimento ao recurso interposto pela ASSUL, distribuidora gaúcha de energia SA, em face do auto de infração 09-2010, de 25 de novembro de 2010, lavado pela AGEG, e manter a penalidade de multa no valor de R$ 156.816,88, valor este que deverá ser recolhido devidamente atualizado, conformidade com a legislação. Então, é o voto. Ok, discussão. Afinal de contas, pode ou não pode tirar a Caturita? O Ibama diz que não pode, pelo menos é o que a empresa alega. Eu acho que pode. A Caturita vai encontrar um outro lugar para fazer o NIM mais apropriado. Até porque ela também está correndo risco. Acho que isso, eles conseguem convencer o Ibama. Ok, votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Bem, voto com o relator. O diretor decidiu por conhecer, não dá para o mesmo recurso de imposto para a S.S.U., distribuidora gaúcha de energia, em fase do auto de infração 09-2010, lavado pela Agência Federal de Regulação do Serviço Público do Estado do Rio Grande do Sul, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 156.816,88.